O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris que está chegando para vocês e sempre com novidades. Hoje no programa nós temos o Dr. Cristiano Barzon, ele que é do Laboratório de Manipulação Labordermi. Ele é bioquímico, farmacêutico, então é uma pessoa responsável para manipular os seus produtos. Na sequência nós teremos a Dra. Blanca Luz Gimenez, ela é cirurgia digestiva e bariátrica. Então o programa hoje promete. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, então com o Dr. Cristiano Barzon. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Então vamos lá gente, porque o assunto promete, é muito bom. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite Tamiris. Tudo certinho? Tudo ótimo. E a nossa farmácia bombando. Tá, graças a Deus. Logo, logo nós vamos fazer uma matéria, olha, top para vocês. Aguardem, tá? Que envolve toda a nossa farmácia, a exporte, né? As novidades para vocês. E o Dr. Augusto Legnani é um cliente seu. Sim. Então às vezes nós conversamos com ele e ele fala, porque ele compra os produtos seus, né? Por isso, eu sempre falo que o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, é um geração saúde. Vamos falar então sobre o nosso famoso magnésio. Hoje na internet, hoje as pessoas têm mais acesso à internet, a gente vê magnésio, magnésio, magnésio e nossa, e tem de todo tipo, de todos os valores e assim por diante. Tem muitas marcas de magnésio? Acho que deve ter muitas marcas, mas boas são poucas, né? É, hoje na verdade é assim, como tudo, né, que a gente sempre comenta, né? Existem muitas marcas de ômega, muitas marcas de colágeno, muitas marcas de magnésio, enfim. Mas a gente sabe que tem aquelas que realmente vale a pena, né? Então por isso a importância da escolha certa, do local certo, né, da orientação correta, qual que eu tenho que usar, né, qual marca que eu posso usar que é mais garantido, né? Por isso que eu sempre cito a questão do controle de qualidade quando se fala em manipulação, quando se fala em fabricação, né, porque é ali que a gente realmente define a matéria-prima de qualidade. Quando você compra uma matéria-prima de qualidade, consequentemente o produto final realmente vai ter qualidade. Claro, vai ter qualidade, você vai estar tomando um produto seguro. Exatamente, e o magnésio, assim como vários outros minerais, né, tem uma grande importância. Você vê hoje o magnésio, ele está praticamente em quarto lugar ali dos minerais que mais predomina no organismo, né? Se você pegar cálcio, sódio e potássio, já vem depois o magnésio, né? Então são os quatro minerais principais, né? E aí você tem vários tipos de magnésio, né? É legal entender que todos esses minerais, todas essas vitaminas, a gente consegue obter da alimentação também, Tamiris. Isso que é legal, né? Se você pegar hoje o brócolis, né, se você pegar hoje o espinafre, o cacau, né, a castanha do Pará, né, a própria abóbora, né, são grandes fontes de magnésio, né? O que acontece é que muitas vezes a gente não tem aquele tempo no dia a dia, na correria. De fazer, de preparar. Exatamente, de buscar a variedade, né? Porque assim como uma abóbora, um cacau, um espinafre tem magnésio, eles também têm outras substâncias importantes para o organismo, né? E que o organismo necessita. As reações do nosso organismo, né, desde para a produção de energia, desde para a formação de uma enzima para melhorar a digestão, elas necessitam de vitaminas, de minerais, de proteínas, né, de carboidratos, de ácidos graxos, de gorduras, né, que são os elementos importantes, né, da própria fibra, né, para a parte imunológica, para a parte intestinal. Então, todos esses elementos que faz essa máquina trabalhar, eu preciso ir buscar, de alguma forma, né, para que eu possa envelhecer com saúde, né, que eu possa chegar nos meus 50, 60 anos saudade, qualidade de vida. Então, assim, alimentação é sempre a primeira fonte que a gente pensa. Como a alimentação, muitas vezes, né, ela não traz aquilo que realmente a gente necessita, né, e o magnésio é um deles, né, a gente acaba recorrendo à suplementação. Então, por isso que hoje a suplementação é uma alternativa maravilhosa, assim, no nosso dia a dia, né, e você percebe a diferença que ela faz, não só na questão estética, né, você percebe ali na disposição, na autoestima, né, no dormir bem, no funcionamento do intestino, na parte imunológica, quando você começa a introduzir a suplementação nas deficiências que você tem, que o alimento não traz, nossa, a sua vida muda completamente. E o magnésio é um dos minerais extremamente importantes, né. E para muitas pessoas, suplemento é um tabu. É, exatamente. Não é verdade? Assim, é. Acho que suplemento é só para aqueles bombados de academia, não é verdade? Eu sempre falo que isso aí mudou muito, né, a gente está nesse mercado há 24 anos, né. Então, há 24 anos atrás, né, as nossas primeiras palestras que a gente fazia nas empresas, né, era justamente para tentar quebrar isso que era muito forte, né, o tabu, né. Se ligava muito suplemento alimentar a realmente fisiculturista, né, academia, é claro que eles utilizam, eles têm necessidade de utilizar, né, mas hoje isso mudou muito também, né, hoje você vê que até a forma das embalagens, as cores das embalagens já mudaram justamente por isso. Nossa, mudou muito. Para atender justamente aquele paciente mais idoso, né, aquela criança, aquele adolescente, né, os médicos é muito legal, assim, o volume de prescrição, né, de whey protein, de vitaminas, de minerais, né, que tem nos receituários hoje, né, seja um geriatra, um nutrólogo, né, nutricionista. Todos os médicos hoje indicam. Exatamente. Um suplemento. Então, você vai fazer os exames e o médico vai perceber que você está deficiente de algo. Daí, ele pede suplementação. Para reparar uma situação patológica mesmo, uma doença, né, ele associa ali o produto principal, mas ali vai ter um mineral, vai ter uma vitamina que vai auxiliar nisso aí também. Então, aí a importância de se procurar sempre um profissional da área, né, para poder te orientar em relação a qual que é o melhor, como usar, os horários, né. Verdade. Então, é importante. De um modo geral, a importância do magnésio, assim como dos outros vitaminas, dos outros minerais, tem um papel fundamental, assim, na nossa vida mesmo. Hoje é necessidade, né, não é mais uma opção eu usar um suplemento. Ele passou a ser uma necessidade mesmo, né, a partir do momento que eu não consigo fazer ali minhas quatro, cinco refeições por dia, que é muito difícil, né, eu passo a ter que realmente suplementar. Sim, você tem auxílio daí, né, dá para suplementar. Hoje, nós, como eu comentei já no começo, como você falou também, tem muitas coisas, tem muito, muito, muito na internet. Qual hoje o melhor magnésio para se tomar? Porque as mulheres têm uma grande preocupação. Vai chegando a idade, ela se preocupa muito com os ossos, ela se preocupa muito com a memória, porque muitos casos de Alzheimer aparecendo. Então, não só as mulheres, as mulheres se preocupam mais, né, eu acho. Os homens também se preocupam. E hoje tem um magnésio específico para isso? Eu quero tomar para cuidar da minha cabeça, eu quero tomar outro para cuidar dos meus músculos. Como que é tudo isso? É, hoje a própria indústria, ela tenta tornar aquele produto mais seletivo possível. O que seria isso? Eu tenho um magnésio, quelato, por exemplo, ou um magnésio glicina, que é aliado a um aminoácido, que ele vai ter uma função em geral, ele é um magnésio de reposição, né? Eu vou no médico, o médico passa os exames, faz o doseamento de magnésio, está baixo, é o quelato que eu vou utilizar, né? Sim. Mas a indústria, enxergando que o magnésio, ele também atua no sistema nervoso central, ele também atua no coração. Olha só que bacana! Ele atua em mais abundância na parte óssea e parte muscular, né? Intracelular que a gente fala. A indústria começa a pesquisar. Então hoje você tem o quelato, né? Você tem o dimalato e você tem o treonato. Então olha só, são três tipos de magnésio diferentes. A gente chega a ter 10 a 12 tipos de magnésio diferentes. Esses aí são da mesma família, vamos falar assim? É, todos eles possuem magnésio, mas por exemplo, se você pegar o quelato, ele vai atuar pra quê? É um magnésio de reposição, então ele vai atuar na parte muscular, vai atuar nas deficiências óssea, ele é um importante pra função do papel do cálcio, né? Então a gente pode até, depois num próximo programa, entender a importância de um mineral em junção com o outro, né? Muitas vezes um mineral sozinho ele não vai atuar. Então ele pode estar ajudando na osteoporose, no cálcio. Eu tomar só cálcio, por exemplo, não vai resolver. Eu preciso da vitamina D, eu preciso do magnésio, né? Então a importância da junção de um com o outro, né? Como hoje a gente fala de magnésio, então ele tem um papel importante na questão do fortalecimento ósseo, ele tem um papel importante nas fraquezas musculares, né? Patologias como fibromialgia, ele é muito usado como auxiliar. É, muita gente está feliz só de ouvir isso. Exatamente. Então assim, parte cardíaca, memória, cognição, né? Mas qual magnésio atua melhor em qual área, né? Então se você pegar o treonato hoje, né? Que é um magnésio ligado a uma molécula de L-treonato, que é um bioativo da vitamina C, né? Então a indústria descobriu que o magnésio ligado ao treonato, ele tem um poder maior de atravessar a barreira hematoencefálica. Então ele chega a ser 15% mais eficaz para problemas de memória, cognição, Alzheimer, do que o magnésio tradicional, um quelato ou um dimalato. Nossa! Então isso que é interessante, né? Poderoso. É, então se eu pego o dimalato e eu pego o quelato, são substâncias completamente diferentes, porém os dois carregam o magnésio, né? Com estruturas diferentes do lado. Se eu pego o dimalato, por exemplo, que é um magnésio aliado ao ácido málico, por exemplo, eu vou ter mais funções relacionadas à fraqueza muscular, à parte óssea, à parte de relaxamento muscular, até para alguns casos como auxiliar de diabetes, por exemplo, dimalato é usado, né? Fibromialgia, o dimalato é usado. Então existem essas especificações em relação a um e em relação ao outro. Depois eu tenho sulfato de magnésio, que é o famoso salamargo, né? Que é um laxante. Depois eu tenho o taurato, que melhora a performance física de atletas. Então eu tenho uma série de outros magnésios, né? Que daí vão ter cada um a sua função, porém todos eles vão fornecer o que eu preciso, que é o mineral principal, que é o magnésio. Você falando do salamargo ali, então ele é um laxante natural. Isso, exatamente. É um laxante natural. Não é aqueles comprimidos, aqueles chás, aquelas situações todas, que você acaba com a tua flora intestinal. Isso. Ele, na verdade, acaba sendo um laxativo, né? Baseado no magnésio sulfato, né? Então ele é um laxativo bem tradicional, o pessoal conhece muito, mas é só para a gente entender a diferença de um magnésio. Sim, sim. Como que eles podem atuar de maneira diferente, né? Sendo magnésio, né? Mas eles têm uma molécula diferente do ladinho deles ali, né? Que muda completamente a estrutura química do produto, fazendo com que ele tenha seletividade em determinadas áreas do corpo humano, né? Então por isso que é interessante a gente tirar essa dúvida, né? De quem está nos assistindo, porque é a grande dúvida mesmo, né? Qual magnésio eu usar? Para que eu uso tal magnésio, né? Pode ter certeza que é a pergunta que todos, né? A gente se faz, né? Exatamente. Qual será que é o ideal para mim? Então a gente procura trazer aqui justamente aquilo que no dia a dia mais pega, né? Que mais o consumidor, às vezes os prescritores têm mais deficiência em saber, né? Justamente para orientar em relação a isso. Agora eu tenho que ir ao médico fazer meus exames para ele recomendar ou não precisa? É, na verdade assim, você sempre vai precisar de um profissional, Tamiris, para te orientar em relação a qual usar, né? Para a gente fugir da tal da automedicação. Por mais que a gente saiba que o suplemento alimentar, ele é de venda livre, né? Então você compra na internet a hora que você quiser, qual que você quiser, na dose que você quiser, mas a orientação nossa é sempre essa. Buscar um profissional, um nutrólogo, um nutricionista para tentar entender, né? Porque muitas vezes eu ouço dizer que o magnésio é bom para aquilo, mas talvez o fator que me está levando aquilo não é o magnésio. O meu magnésio está em quantidade suficiente, né? Então para que eu vou repor um mineral, sendo que eu tenho ele em quantidade suficiente, né? E eu vou estar mascarando um problema, sendo que se eu tivesse com um contato com um profissional especializado, ele ia identificar esse problema e mostrar para mim, não, o teu problema não é o magnésio. O teu problema é um outro fator que a gente precisa corrigir com isso ou com aquilo, né? Então isso que é interessante. E só o profissional que realmente estuda anos e anos, ele vai entender exatamente o que é melhor, né? Porque a internet, ela fornece muita informação para a gente, né? Tudo que você quer, você procura na internet. Mas tem que cuidar. Mas quem realmente ficou na cadeira de uma faculdade, quem estudou todos aqueles anos, quem fez uma pós, quem fez uma especialização, sabe que realmente falta muita coisa ainda ali por trás da internet, né? Então é só o profissional que é capaz de dar essa segurança total em relação ao uso do que você tem que usar. E nós da farmácia, a gente tem um papel importantíssimo, que eu sempre cito, que é trazer o que tem de melhor, trazer o que tem de real, de verdadeiro, né? Fugir das falsificações, né? Porque às vezes o médico coloca na prescrição, eu quero magnésio de malato 160 miligramas. Mas será que realmente estão me fornecendo um magnésio de malato 60 miligramas? Será que é magnésio de malato, né? Aí entra o poder da farmácia, o poder da indústria, né? De você escolher algo que realmente tenha qualidade. E para isso você precisa de um controle de qualidade, que eu sempre falo, né? Que o controle de qualidade, ele acaba sendo o setor mais importante, talvez, de uma indústria, de uma farmácia de manipulação, que é onde a gente consegue identificar exatamente o que é verdadeiro, o que é falso, o que vale a pena, o que não vale a pena, né? E para que a gente possa entregar para o paciente aquilo que realmente foi prescrito. Esse é o grande objetivo nosso. Verdade. Nós falando de magnésio, tanto o homem quanto a mulher, às vezes pode tomar o mesmo. Sim, com certeza. Sem problema nenhum. Inclusive, em algumas prescrições existe a combinação, né? Então eu combino ali treonato com dimalato e às vezes quelato junto numa única prescrição. Então eu sei que eu vou estar fornecendo uma dose. Não precisa você comprar três embalagens, no caso. Não. Está tudo em um só. O três em um. O poder da farmácia de manipulação é justamente isso. Exatamente. O grande diferencial de você conseguir combinar substâncias, né? A gente chega a ter prescrições, Tamire, com 18, 20 substâncias em uma fórmula só. Então a nutrição, os nutrólogos, a geriatria, né? Então assim, são substâncias que combinam muito bem. Elas criam um sinergismo entre elas. Ou seja, às vezes elas juntam, vão fazer um papel muito melhor do que separada. Verdade. E o paciente evita de ter que tomar, você imagina, 15 produtos diferentes, né? 15 tipos de comprimido, 10 tipos de comprimido, né? Então esse é um dos grandes papéis, um dos grandes diferenciais da Laborderme, né? De poder fazer essa junção de uma substância com outra. Facilita a sua vida. Bastante. Não tem 15, 20 medicamentos para você tomar. Ele não é um medicamento, né? Exatamente. É um produto natural. É um suplemento alimentar. É um suplemento natural, onde não vai prejudicar seu organismo. Bem pelo contrário, vai fazer muito bem para a sua saúde. Assim você tem qualidade de vida e vai envelhecer com qualidade de vida. Porque é o que nós desejamos hoje. Exatamente. É qualidade de vida envelhecer. Bonitos, saudáveis, claro, sempre fazendo exercício também. Diz que o magnesio sempre é bom também fazer um exercício, né? Diz que ele faz muito bem, né? Sim, sim. Na verdade, como ele participa aí de umas 300 reações no organismo, então você imagina, né? A produção de insulina, por exemplo, para combater o excesso de açúcar, depende do magnésio, né? A produção de energia, para mim olhar, para mim falar, para mim andar, depende do magnésio, de vários outros minerais, de várias outras vitaminas, né? Então hoje vários problemas às vezes surgem na nossa vida, né? Com o passar do tempo, aí eu sempre falo acima dos 30, 35, a gente realmente começa a sofrer deficiência de várias substâncias, né? E aí entra o papel da melhor dieta, do melhor exercício, da melhor suplementação, né? Para que eu possa chegar lá com 50, 60, 70, numa condição super excelente. E a gente tem muitos exemplos assim, né? De pessoas com 65, 70 anos que estão assim muito bem, né? Tem alguns que até a gente brinca que eles fazem foto do antes e o depois, né? Então eles fazem foto ali com 30 anos e fazem foto com 50. E é impressionante como com 50, principalmente esteticamente ali, você está muito melhor do que quando tinha 30, é incrível assim, né? Então é esse que eu acho que é o papel realmente nosso quando se fala em dieta, né? As pessoas estão se cuidando mais hoje, né? Com certeza. Acho que estão buscando bem mais os cuidados com si mesmo, né? Eu acho que assim, o carro todo mundo cuida, casa, empresa, todo mundo corre atrás para fazer tudo isso, né? E às vezes a gente acaba esquecendo da gente, mas teve uma melhora muito significativa de uns anos para cá em relação a isso. Verdade. Porque se você faz tudo, cuida da casa, cuida do carro, cuida do trabalho, cuida de tudo, por causa de você, é você. Então você é o principal, você é o pilar. Então vamos cuidar de você para você fazer bem as outras coisas. Exatamente. E cuidando da saúde. É isso mesmo, com certeza. Laborderme preparada para tudo. Com certeza, gente. Para todo tipo de manipulado, gente. É com a Laborderme. Há quantos anos a Laborderme já está no mercado? A Laborderme já está há mais de três décadas, né? São 35 anos, desde 1988, né? Então assim, é uma referência hoje que a gente tem o Marama Região, em todo o Estado, em todo o país, né? Então assim, é um orgulho para nós participar dessa história aí também. A gente tem ali pessoas de 23 anos de casa, 25 anos, né? Então assim, que tiveram uma vida ali dentro, né? Então isso é maravilhoso. E saber que tudo anda muito bem, né? Tudo sempre deu muito certo, né? Justamente por isso, né? Por você sempre fazer a escolha certa das pessoas, né? Então assim, a gente sempre priorizou a equipe, né? Equipe, eu sempre falo que dentro de uma empresa... Profissionais qualificados. Muito importante, né? Você fica realmente com a cabeça tranquila, né? Em relação a tudo que é feito ali dentro, né? São vários setores, várias funções, né? Cada um tem sua função. Então você precisa realmente ter uma equipe, né? E uma matéria-prima de qualidade, né? Você precisa saber de onde vem, você precisa saber... Bom, é. Quem está fabricando, quem está trazendo para você, a tal da logística, né? Como que está sendo transportado isso e tal. É uma série de fatores ali que leva a você chegar nesse patamar, né? De estar 35 anos hoje, que não é para qualquer empresa hoje. Não. Você chegar numa idade dessa, né? Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o seu recado final e pode deixar o endereço também da LaborDerm. É, mais uma vez assim, agradecer mesmo a você por esse espaço maravilhoso, né? E a gente está trazendo informações de tão grande preciosidade, né? A gente recebe feedback do cliente todo dia, é muito legal isso, né? Saber que as coisas estão dando certo... Graças a Deus. Que os temas que estão sendo falados... De grande importância e está impactando na vida das pessoas, né? Verdade. Então, deixar um grande abraço para toda a equipe LaborDerm, Export, né? Um grande abraço para a Vanessa, para o Cristiano Henrique, que está me assistindo. Para todos os nossos clientes também, um grande abraço, né? E daqui a pouquinho a gente está de volta. É isso aí, gente. É muito bom, né? Poder ter um profissional como o doutor Cristiano Barzon no programa da Tamires e trazendo sempre novidades. Ele vem trazer qualidade de vida, né? Produtos manipulados, gente, não é toda farmácia de manipulação, né? Que tem esse respeito com você, né? Com a sua família. Então, a farmácia LaborDerm, na cidade de Umarama, no Paraná. Então, essa já está aí há mais de 30 anos na área e fazendo maior sucesso com profissionais qualificados e matéria-prima de qualidade, ele sempre privou pela qualidade. Então, é isso. É a farmácia LaborDerm, que é a farmácia da sua confiança. Aí vocês acompanharam minha primeira matéria no dia de hoje, né? Com o doutor Cristiano sempre trazendo boas informações. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a doutora Blanca Luz de Meles. Ela que é cirurgiana digestiva e bariátrica. Abre uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicred Traga a sua poupança para o Sicred E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na nova clínica Doutor Augusto Legnani Neto Oftavita Hospital Oftomológico Que agora nós estamos em novo endereço Lembre-se Doutor Augusto Legnani Neto Oftomologista e cirurgião Também nós temos Doutor Paulo Igor Raun Que é especialista de retina Na cidade de Humarama No estado do Paraná Para você agendar consultas É só anotar o telefone que está no rodapé do vídeo Oftavita Hospital Oftomológico Na cidade de Humarama Venham E faça a sua consulta Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com essa jovem doutora Já cheia de responsabilidades Eu já estava um bom tempo querendo conversar com ela Mas é uma pessoa bastante ocupada Mas hoje deu certo Abriu uma vaguinha na agenda dela E estamos aqui com ela Tudo bem contigo doutora Tudo bem Tamir Tudo bem Ela é paraguaia gente Aqui em Foz do Iguaçu Nós encontramos grandes profissionais Que ainda estão da Argentina Do Paraguai Pessoas que eram do Paraguai Mas já estão fora do Paraguai há muito tempo Bom, acho que o melhor de tudo É ela se apresentar para a gente Bom, você é paraguaia Isso mesmo Eu sou a doutora Blanca Luz Eu sou especialista em cirurgia digestiva e bariátrica Como você disse Também diz Eu sou paraguaia Mas como você fala normalmente aqui na fronteira Brasiguaia, né? Eu tenho já uns oito anos Que estou morando e trabalhando aqui no Brasil Eu acabei de chegar em Foz do Iguaçu Tenho uns oito anos de experiência em São Paulo Na capital paulista E agora tem um tempinho Pouco tempo, né? Que estou aqui na fronteira Especificamente em Foz do Iguaçu Para poder começar aqui na cidade Minha carreira na minha área específica Gente, ela é bem jovem, né? Eu falei assim, puxa vida Bem jovem já com uma responsabilidade tanto Uma cirurgia digestiva e bariátrica É Bom Em muitos casos Se submeter à cirurgia bariátrica É a melhor opção para quem está Acima do peso E enfrenta problemas de saúde Por motivo da obesidade Não é verdade, doutora? Isso mesmo É muito importante Antes de a gente começar a falar Nosso tema de hoje Que é a cirurgia bariátrica A gente entender um pouquinho Em relação de obesidade Porque a cirurgia bariátrica É uma das ferramentas É um dos melhores tratamentos Para a obesidade Em casos mais avançados Porém Não devemos considerá-la Como uma cirurgia estética Ou como um tratamento estético Porque olhando a obesidade A obesidade Hoje a gente sabe Que ela é uma doença Assim como a pressão alta A diabetes Colesterol alto E como outras A obesidade é uma entidade Ela é uma doença Então quando tratamos A obesidade O tratamento Nesse caso Da cirurgia bariátrica Ele é um tratamento Para melhorar A qualidade de vida E a saúde da pessoa Verdade Porque a obesidade O excesso de gordura No indivíduo Traz muitos problemas de saúde Muitos Muitos mesmo Sempre a gente fala Que é um círculo vicioso De que muitas vezes A obesidade leva A outras doenças E essas outras doenças Também pode trazer A obesidade Pressão alta Diabetes Colesterol alto Gordura no fígado Depressão Um monte de doenças Que acho que não vale a pena Falar cada uma delas Porque são muitas realmente Mas sim vale a pena Ressaltar a ligação Que tem A obesidade Com outras doenças Verdade 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 doutora Muitas pessoas Quando se deparam Com uma pessoa Que está Fora do peso Acima do peso Fala assim Nossa Por que não faz Uma dieta Por que não vai Numa nutricionista Por que não faz isso Por que não faz aquilo E as vezes A pessoa já tentou De tudo E ela não consegue Eliminar aqueles quilos A mais Então fica difícil E as vezes Ela precisa mesmo De um profissional Que ajude ela a resolver É isso mesmo Isso é um ponto Muito importante Tamires De que as pessoas Muitas vezes Acham Que a obesidade É comportamental Ou seja Se eu fecho a boca Se eu faço academia Está tudo ok Mas Aí que a gente Entende De que é muito mais Que o comportamento Porque muitas pessoas Realmente Fazem tudo isso Essa rotina De mudanças De estilo De vida Mas Como a obesidade É uma doença E tem uma alteração No organismo Muitas vezes Mesmo a pessoa Fazendo essas mudanças No estilo de vida Na parte nutricional A atividade física Não é suficiente Então Nesses casos Eu sempre oriento Procure um especialista E Não sempre vai ser Um melhor tratamento A cirurgia bariátrica Existe tratamento medicamentoso Balão intragástrico E em casos específicos A bariátrica Mas Sempre Faça acompanhamento Com um profissional Para que esse profissional Determine em conjunto Com o paciente O melhor tratamento É verdade Bastante Mas a diferença Procure um profissional Sem necessidade Do profissional O critério mais importante Que como profissional A gente utiliza É o índice de massa corporal Que seria a relação Entre o peso E a altura Do paciente Então Então esse é o critério O critério principal Que a gente Sempre determina A partir de que Índice de massa corporal O paciente tem Indicação Classifica Desculpa Primeiramente O grau Da obesidade E conforme a isso A gente oferece O tratamento Também é importante Considerar Que Se o paciente Já teve Outras tentativas De tratamento Geralmente Um acompanhamento Com um endocrinologista Por aproximadamente Dois anos Do paciente Ter já acompanhado A parte De mudanças De estilo de vida Tratamento medicamentoso Quando o paciente Não conseguiu Atingir os resultados Com esses tratamentos Aí já Acaba também Já sendo Considerada A opção De cirurgia bariátrica Mas Como falei Inicialmente O principal Que a gente utiliza É o IMC Que o índice De massa corporal Que a partir De um índice De massa corporal De 30 Já a gente Já determina De que o paciente Está com obesidade De 30 A 34.9 Obesidade Grau 1 De 35 A 39.9 Obesidade Grau 2 E a partir De 40 Para frente Obesidade Grau 3 Nesses casos A cirurgia bariátrica Onde entra? A cirurgia bariátrica Hoje em dia Pelo que está Reconhecido Pelo Conselho Federal de Medicina E também Pela Sociedade Brasileira De cirurgia bariátrica Pacientes A partir De um índice De massa corporal De 35 Associado A uma doença De massa Pressão alta Diabetes Apnea do sono Depressão E outros Acaba tendo Indicação De cirurgia bariátrica E pacientes De que? A partir De 40 O índice De massa corporal Também Já acabam Tendo indicação E uma coisa Muito importante Que acho Que vale a pena Falar também Em relação Da cirurgia Da diabetes Não sei se Vocês já ouviram Isso Mas a cirurgia Da diabetes É a mesma Da cirurgia Metabólica E bariátrica Somente De que O foco O objetivo É melhorar A diabetes Então Esses pacientes Que já são Portadores De diabetes Que não conseguem Controlar Medicamentosamente E com Um grau De obesidade A partir De 30 Com uma avaliação Prévia Também Acabam tendo Indicação Na cirurgia Metabólica E bariátrica Agora Doutora A gente fala Diabetes Passa mil coisas Na cabeça Da gente O portador Do diabetes Geralmente Ele é todo Delicado E dá Para fazer Uma cirurgia Também? Dá Ele tem Que controlar Todo bem Os exames Sim Eu entendo O paciente Diabético Realmente É um paciente Já bem Complexo Mas Todo paciente Já obeso Por exemplo Sem ter Uma diabetes No meio Ele já É um paciente Complexo Já é um paciente Delicado A obesidade Gera Inflamação Em todo O organismo Então Já é um paciente Mais delicado Que a gente Está levando Para a cirurgia Mas não Por isso A cirurgia Vai ser Muito mais Complexa Ou ter Mais complicação Não Por quê? Porque todo paciente Que irá Para a cirurgia Ele precisa Fazer o acompanhamento Pré-operatório Para levá-lo Do melhor Jeito Possível Ao procedimento Cirúrgico Eu vou para o comercial E eu volto Já já Com vocês Abram a poupança Pro Secred E concorra A 2,5 bilhões Em prêmios Em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Vamos continuar Então O nosso bate-papo Um bate-papo Eu falo sim Que bem descontraído Mas um papo sério A respeito De cirurgia digestiva E bariátrica Com a doutora Blanca Luz Gimenez Aqui de Foz do Iguaçu Qual a preparação Que o paciente Precisa Ter antes Do procedimento De qualquer um Até nós já falamos Que tem que ter Um endócrino Para começar A cuidar dele Um bom tempo Antes Agora A pessoa Que vai passar Pelo procedimento Ela se submete Todas elas A isso Um endócrino Uma nutricionista Ela já vai Se cuidando Ela já vai Tendo aquele Pré O pré-operatório Isso mesmo O pré-operatório Já tranquilo Ou muitos Começam até E não terminam Porque acham Uma chatice Não Na verdade Que todo paciente Que irá Para a cirurgia Bariátrica Obrigatoriamente Precisa passar Por uma Preparação Um pré-operatório Isso não Isso é inegociável É inegociável Prestar atenção Para todo paciente Porque como eu sempre falo Eu preciso conhecer O paciente Que eu estou levando Para cirurgia Para poder garantir Para ele As melhores condições No intra E no pós-operatório Então Existem Alguns especialistas Que todo paciente Deve passar Nesse pré-operatório Que são O endocrinologista Cardiologista O pneumologista E O nutricionista E o psicólogo Esses são os primeiros Que eu falei Cardiologista Endocrino Pneumologista A gente faz Uma preparação Para Conhecer Esse paciente E levar Na melhor condição Aí Em relação Do nutricionista E do psicólogo Eu gostaria Explicar Um pouquinho melhor Sim, fica contente Porque esses especialistas São muito Importantes Para preparar O paciente E levá-lo Não só Para cirurgia Sino Que também Para que ele Consiga lidar Com os Câmbios Que vai trazer A cirurgia bariátrica No pós-operatório Então Eu sempre falo De que Entre o paciente Existe uma equipe Multidisciplinar Que isso vai Virar um Caçamento Entre o paciente O seu cirurgião O cirurgião Bariátrica O psicólogo E a nutricionista Isso é Desde o pré-operatório Para a vida Então Isso é muito importante Entender Porque a cirurgia bariátrica Eu sempre falo De que É uma decisão Ninguém Vai para a cirurgia Obrigado O paciente É quem Aceita Esse desafio Ele tem que ter Essa vontade E isso Não é só Eu como profissional Falar Ah não Você tem que operar Sim Eu dou Eu faço A indicação O paciente Tem que decidir Se optar ou não Por esse tratamento Então Mas Essa decisão Ele traz consigo Responsabilidade Compromisso Para ele Assumir E saber Que isso vai Acompanhá-lo Para o resto da vida Principalmente Tem três pilares A parte Da nutricional A parte Emocional E a parte De atividade Física São três pilares Fundamentais Que todo paciente Que irá para a cirurgia Tem que assumir Essa responsabilidade E já Começar A se preparar Antes da cirurgia Por isso Que aí Tem uma Importância Do nutricionista E do psicólogo Porque são mudanças Muito importantes E drásticas Que muitas vezes Acontecem Em relação Da dieta Em relação De se o paciente Tem alguma crise De ansiedade Alguma depressão A gente precisa Já isso Identificar Antes da cirurgia Para que isso A gente controle E o paciente Consiga lidar Depois No pós-operatório É isso Agora Doutora Muitas pessoas Fazem a cirurgia Bariátrica E Tudo bem Vai se cuidando Tem que cuidar Muito com a alimentação Não pode abusar Nem com água Tudo tem um limite Tudo A água Limite A comida A quantidade Quantas vezes Tem que comer Por dia Que são várias vezes Sim Em quantias pequenas Agora Passado um tempinho Ele já começa A comer um pouquinho Mais E vai Quando vê Já está obeso De novo O que que acontece Então Uma coisa Que eu gostaria Acho que não falei No começo ainda Mas O que acontece A obesidade Como tinha falado Ela é uma doença crônica Sim O que significa isso De que a gente Toda doença crônica A gente consegue Controlá-la Mas não curá-la Que acontece Com a pressão alta A diabetes Você não vai ouvir Alguém que Ah Tomando a medicação Para a pressão Ou a insulina Só por um tempinho Parou Porque já curou Não Ninguém curou Ou cura A pressão alta Da diabetes São doenças crônicas Que se eu Não continuo fazendo Esse acompanhamento E esses cuidados Ao longo prazo Eles voltam Ah Eu não tomei a medicação Por alguns dias Aí a pressão aumenta Ah Parei com a minha insulina Com a minha anelformina O açúcar aumenta Então Ele precisa Por dizer Acompanhar E tratar Pela vida toda Então Isso mesmo Se aplica Com a obesidade É uma doença crônica De longa data Então Então a gente consegue Controla-la A cirurgia bariátrica Nesse caso É uma ferramenta Que está ajudando A controlar Porém Precisamos sempre Ou todo paciente Precisa manter Esses cuidados Ou esse novo estilo De vida E isso não é temporário Isso é pra vida A parte nutricional A atividade física E tudo o que implica Como eu tinha falado Aquela responsabilidade Que eu assumi O que o paciente Assumiu lá Na hora que ele falou Eu quero Fazer a cirurgia Então Muitas vezes O reganho de peso Que a gente fala Na cirurgia bariátrica E acontece Porque o paciente Volta A seus costumes Ou a seus estilos De vida Antigos E Isso é muito Muito importante A gente Sempre controlar Obviamente Pode acontecer Pode Porque depois De algum tempo De alguns anos O corpo É muito inteligente Então a gente Consegue se adaptar Talvez o paciente Não consiga Voltar a comer Na quantidade Que comia Só que ele Já consegue Beliscar Já consegue Por exemplo Já volta Com o álcool Bebidas mais Hipercalóricas Já parou Com a academia Tia de física Então são Fatores Que acabam Favorecendo A esse reganho Então Isso É a parte Comportamental É um dos fatores Principais Pelo qual Acontece O reganho De peso Verdade Até nós comentamos Antes Porque às vezes O portador É o diabetes Mas se ele faz A cirurgia O diabetes Acabou Foi embora Já não tem Mais problemas Mas se você Voltar a engordar Volta tudo De novo Então a sua vida Com a cirurgia Bariátrica Ela vai mudar Muito Ela vai te dar Qualidade de vida Você não vai comer Horrores Como antes É tudo Regradinho Até eu gostaria Que você falasse A respeito A alimentação Se a pessoa Que cuida A alimentação Dela Ou tem que ter Um nutricionista Acompanhado sempre Vamos reforçar Isso Para que as pessoas Que estão pensando Em fazer uma cirurgia Bariátrica Ou você já fez De que forma Você deve proceder Após a cirurgia Porque se você Chegou Até a cirurgia Não foi fácil Não foi Foi uma bela De uma caminhada Então Pensa nisso Quando você pensa Em comer um pouco De mais Lembre De toda a caminhada Que você fez Chegou a cirurgia Bariátrica A doutora Fez a cirurgia E você Qualidade de vida É tão gostoso A gente poder Se sentir mais magro Usar aquela roupa Que você já tinha usado Está lá guardadinha E você fala Um dia E eu vou usar Essa roupa de novo Você psicologicamente Já está preparado Para voltar a ser magro Não é verdade? E muitas vezes Não é só isso Aí que eu acho Muito importante Também Em relação De considerar Que a obesidade É uma doença Que não é só a parte estética Verdade Chegam muitos pacientes Mais doença Do que estética Sim O resultado estético Já é um plus Um extra Mas não é isso O objetivo Desse tratamento Porque sim Tem muitos pacientes Também Que chegam lá Falando Oh doutora Eu não consigo mais Brincar com meus filhos Cansa Eu não consigo mais Fazer uma caminhada Com meu marido Eu não consigo mais Viajar num avião Coisas que pra gente É uma coisa Muito básica Banal Que a gente nem percebe Mas essas coisas simples Muitas vezes Faz muita diferença Então um paciente Como eu te falei O meu sonho Doutora É voltar A brincar No par Com meus filhos Estou No segundo Filho Com o primeiro Eu consegui aproveitar Com o segundo Não posso Porque eu canso Doutora Então tem Coisinhas Que a gente Nem imagina E por esses motivos A depressão Se instala Isso mesmo Isso mesmo Então a depressão Realmente Ela é uma doença E que também Está muito ligada Com a obesidade Que muita Essa obesidade É um gatilho Pra isso Então não é somente Aquilo que você falou Ah não Que uma roupa Que uma calça Isso depende muito Do período Ou da idade Do paciente Também Pacientes Não sempre Olham mais Em relação A isso Mas Pacientes Que já chegam Realmente mais comprometidos A partir de 40 Para cima 50 anos Você percebe Que já nem Olham mais Por isso Mas é uma falta De consigo Mesmo E também Com a família Então Eu acho Isso muito Importante E mulheres Também Mulheres Que vão Que estão Tentando engravidar A obesidade Não permite A elas Engravidar E segundo Muitas vezes Vão O ginecologista Fala Não Com essa obesidade Comigo Não dá Para você Engravidar É muito Risco Então Nesses casos Também Existem vários Fatores Por dizer Que a cirurgia Baríatrica Ajuda Realmente E está Comprovada Tem evidência Científica Que a cirurgia Baríatrica É o melhor Tratamento O tratamento Mais eficaz Quanto mais Grave É o grau De obesidade Verdade É complicado A mulher Como ela falou A mulher sonha Em ser mãe É um sonho De toda mulher Não é doutora? Sim E daí você vai Ao ginecologista E fala assim Olha Para você engravidar Para você pensar Em uma gravidez Você tem que Eliminar Os quilos Então A obesidade Te impede De realizar O grande sonho De ser mãe Muita vez Acontece isso Então Então Tudo isso É motivo Para Para se cuidar Mesmo E Se você está Acima do peso Procure um profissional Que nem a doutora Blanca Aqui em Foz Ela ficou Estudando em São Paulo Ficou uns oito anos Lá estudando Uma bagagem Muito boa mesmo É referência E que você pode estar Consultando com ela Eu tenho acompanhado Ela O trabalho dela E eu acho Maravilhoso Muito obrigada E eu sempre E eu sempre falo Que todos os médicos Hoje Os jovens médicos Eles têm uma bagagem Muito boa Eles têm muitas novidades Em toda cirurgia Com os profissionais A equipe multidisciplinar Também Que faz parte Totalmente Isso aí Você vai casar com eles Isso mesmo Você vai casar com eles Então se prepare Mas pode ter certeza Você vai ter Qualidade de vida Você vai ter Você vai olhar para trás E falar assim Puxa vida Por que eu não fiz antes? Por que eu fiquei sofrendo tanto? Né doutora? Isso mesmo É isso mesmo E eu gostaria de deixar Uma frase Para refletir um pouquinho Que sempre fala Que é Excesso de peso Não tem a ver Com a beleza Tem a ver Com a saúde Acho que isso É muito importante E também De que Hoje a gente Falou de cirurgia bariátrica Mas eu gostaria De alertar A cada um Dos televidentes De que Não é esperar Um grau De obesidade avançada Uma obesidade mórbida Senão de que Se você Está Sentindo Ou está achando Que está com Um excesso de peso Já importante Que está te dificultando Em algum aspecto Da sua vida Procure um especialista A obesidade tem tratamento E quanto antes a gente trata É melhor A cirurgia bariátrica É um ótimo aliado Uma ótima ferramenta Que pode ser para você Como também não Porém Não porque Não tem essa indicação Você não vai tratar Tem vários outros tratamentos O importante é sempre Acompanhar com o especialista Para que nós Podamos juntos com você Achar o melhor tratamento Para o seu caso Doutora Para a gente encerrar Eu lembrando aqui A cirurgia bariátrica Hoje É só particular Ou dá para fazer pelo SUS Não Tem em todos Tem no particular Tem pelo convênio E também tem no SUS Tem aqui na Geralmente aqui na região Em Fos do Iguaçu Os pacientes pelo SUS O sistema único de saúde Tem Só que vai para a fila Tudo referenciado É pela fila Tem pacientes que estão Dois, três anos E geralmente A cirurgia pelo SUS Não se faz aqui em Fos É referencial para outra cidade Mas aqui em Fos Tem todos os convênios E também pelo particular Você atende pelos convênios Atende particular Isso Atendo particular Atendo pelos convênios Eu estou na clínica Vivante E também estou no hospital Ministro Costa Cavalcante Onde tenho acesso A todos os convênios Ótimo Já deixou a dica Então Se precisar Estar com vontade De Vontade não Precisa ter Qualidade de vida Então é só procurar Doutora Muito obrigada Que Deus abençoe você E sucesso Muito obrigada Obrigada também O programa da Tamiris Por esse espaço Realmente fico muito feliz Porque Quem me conhece Sabe Eu sou apaixonada Pela cirurgia bariátrica E também pelo Olhar integral Num paciente Para a obesidade Então Falar hoje Sobre esse assunto Aqui No seu programa Para mim é uma honra Muito obrigada É uma honra Para a gente também O programa da Tamiris Vai ficando por aqui Eu deixo o meu beijo O meu abraço Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com vocês Com mais novidades Mais profissionais Que eu sou muito curiosa Nessa área da saúde Todas as áreas Mas a saúde É algo que me fascina Então Esta matéria Que acabamos De fazer aqui Com a doutora Blanca Luz Jimenez Cirurgia gástrica Bariátrica Digestiva E bariátrica Vocês encontram No Youtube No meu canal Então entre lá Lá tem muitos vídeos Tem milhares de vídeos E acesse Escreva-se Curta o nosso trabalho Que para nós É muito importante Estamos em todas as plataformas Fique à vontade Então com o programa Da Tamiris Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Sicred Traga a sua poupança Pro Sicred E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios Em dinheiro A minha culinária de hoje É o macarrão bagunçado Ao creme de leite Da Tamiris Eu amo essa culinária Que vale a pena Você também fazer Experimentar E tenho certeza Que você vai gostar Para o nosso macarrão Nós vamos utilizar Trezentos gramas De macarrão Tipo aquela massa caseira Que você compra no mercado Ok? Nós vamos utilizar Para o molho do macarrão Cento e cinquenta gramas De carne de frango Da coxa Porque é a carne Que eu acho mais saborosa Quatro colheres de azeite Um tomate picadinho Sal para a nossa culinária Milho verde com ervilha Duzentos gramas De molho de tomate Uma caixinha De creme de leite E mais ou menos Trinta gramas De queijo ralado Fica a seu critério Também se quiser Ah, nós vamos utilizar Não está aqui Nós vamos colocar Alho também Eu já vou colocar aqui A nossa massa Para cozinhar Olha Sal é a gosto Viu gente Porque eu não gosto Nada salgado Nada gorduroso Nada muito doce Então O sal fica a teu critério Também É a gosto Agora eu vou deixar Isso aqui cozinhar E nós vamos começar Já a fazer o nosso Molhinho Porque tem que fritar a carne Ok? Aqui eu vou colocar O meu azeite Tira bem Porque geralmente Quando nós colocamos Os ingredientes Assim Já está tudo Na pontinha Certinha Tá? Então aqui Eu vou colocar O franguinho Não vou usar Muito Aqui Nós vamos deixar Fritar Um pouquinho E depois Nós vamos colocar O alho Que eu gosto Muito de alho Na comida Hoje eu não vou Colocar cebola Mas pode colocar Cebolinha verde Também pode colocar Esse aqui É o macarrão Rapidinho É aquele que você Chega em casa Tá com muita fome Então É rápido Pra você fazer Ok? Aqui Já está Então a carne E o tomate Já desmanchou O tomate Agora eu vou colocar Vamos colocar O restante Dos ingredientes Esse aqui Está pronto Né? O molhinho Também É só Para que eles Possam Se integrar Vamos deixar Isso aqui Cozinhar Um pouco E depois Nós colocamos O creme de leite No final E o queijo Também Pra Eu gosto Colocar O queijo Até No molho Você pode Colocar Da forma Que você Quiser Ok? Então É isso Agora Vamos deixar Cozinhar Agora Eu vou Colocar O meu Queijo Eu gosto Eu gosto Esse queijinho Aqui Esse parmesão Só que você Não pode salgar Muito Porque o queijo É salgadinho Tá? Aqui Já vou Desligar E vamos Colocar Nosso creme E leite Fica Uma delícia Aqui Se você quiser Colocar Pimenta Pode Colocar Agora Nós vamos Por É A nossa Massa Vamos ver Se eu consigo Por Aqui Pegar Mais Um Garfo Para Mexer A nossa Massa Olha Que delícia Gente Eu gosto Da massa Com Bastante Molho Tá bom Demais Não está? Agora Eu vou Passar Para Um refratário Aqui Está Macarrão Ao creme De leite Bagunçado Da dona Tamires Gente Eu amo Esse macarrão Só cuide Sempre Com o sal Por Que? Porque O queijo É salgadinho Né? E você Não pode Deixar A sua comida Muito salgada Aqui Está O nosso Prato Do dia Agora Vou Experimentar Meu macarrão Esse ficou maravilhoso Aqui está a minha culinária No dia de hoje Saborosa Pode fazer em casa Vocês vão adorar O Lar dos Idosos Pessoas Pessoas idosas Que não tinham recursos E não podiam trabalhar Começaram a procurar ajuda Assim Foi construído o primeiro pavilhão do Lar São Vicente de Paulo Com o objetivo de atender exclusivamente a população idosa Atendendo em primeiro momento a 34 idosos Hoje Temos um novo nome Lar Santa Faustina Um projeto zelado pelas irmãs servas adoradoras da misericórdia E atende a 70 idosos Contando com assistência médica Contando com assistência médica Fisioterapeuta Psicológica Além de todo o apoio que carece Um quadro de colaboradores Composto por 42 pessoas Em uma estrutura física De mais de 13 mil metros quadrados Todo trabalho desenvolvido no Lar Busca qualidade de vida Proporcionando segurança Alegria E bem estar para os nossos idosos As dificuldades são muitas Manutenção e reforma da estrutura Alto consumo de fraldas geriátricas Produtos de limpeza Além das diversas obrigações financeiras Por isso Precisamos da ajuda de benfeitores Como você Seja um benfeitor do Lar Santa Faustina E nos ajude a ajudar Eu volto a qualquer momento Beijos e abraços Tchau, tchau E até lá